Salve galera do canal Shadow, um com o Blue Games. Tô aqui, seguindo pro norte do mapa. Eu vou dominar essa pousada Elke aqui no caminho. E saindo dela eu vou vir direto pra liberar essa moça aqui. Ela é uma arqueira e provavelmente eu vou substituir ela pela minha sniper. Mantendo a equipe padrão, o Cachorrinha né, o Boomer, e a Jess. Assim vai facilitar o trabalho de furtividade. Eu liberei... Eu fui em todos os pontos do mapa, da parte aqui debaixo. Liberando todas as viagens rápidas. E depois que eu matei o John Seed. É... Esses pontos aqui que normalmente são habitados por... Dominados pela... Por agente, tá ligado. Pela resistência. Então aqui praticamente a gente não acha inimigo. Tipo, raramente você vê um comboio rodando agora. Um caminhão de suprimentos. É... Tá pacificado já a área. E cacei bastante. Fiz uma grana. E... Daqui a pouco a gente... Descendo do carro. A gente vê. E... Comprei esse carro aqui. E esse carro aqui tem metralhadora. Ele custou 3 e pouco. A única mensagem que eu recebi... É... Quatro mil você... Ela disse que a seita transformou a serraria num campo prisional. Talvez possa começar por lá. Quatro mil você consegue... Comprar esse carro aqui. Sossegado. Abaixei um pouco o volume que eu achei que poderia tá dando... Interferência aí pra vocês. Desculpem se deu interferência. Então a parte de baixo tá pacificada. Foi em todos os... Pontos de rota do mapa. Que antes eram dominados. Mas depois que matamos o John Seed... Já tava pacificado. Raramente você encontra um... Um comboio. Um... Um caminhão de... Suprimentos. É... Inimigo. Aqui já tá bom. Vamo... Vamo... Descer a pé. Gente eu... Cassei bastante. Já tá... Eu... Troquei de arma ó. Agora eu tô com essa metralhadora aqui leve. Que é a mais barata lá da... Desmetralhadora nível rambo. Mas... É o melhor... Até agora. É... Me equipei com essa 12 aqui. A pistola padrão. O arco padrão. É... No meu caso... Eu vou liberar aqui e depois vou atrás da Jazz. Pegando a Jazz. Vai substituir essa aqui pela Jazz. Eu vou ficar com a Jazz e o cachorro. A Jazz ela tem vantagem de agir furtivamente. O tempo todo. Não... Alertar os inimigos quando ela atira. E ela consegue se aproximar de qualquer animal. Sem que o... Animal... Tem ela como um perigo. Mesmo os animais... Carnívoros. Como lobo, urso... Etc. Então... Pra caçada... Principalmente desses animais que ficam fugindo da gente. Vai ser... Muito melhor. Vamos. Vamos. Mas o poder da autoridade existe, agora não há fuga, somente luta. Os juízes lindam o retorno de atividades doentes, velhos, fracos e indignos. Beleza, liberou um lobo. Chegamos o VIP sem ser detectado. Deixa o lobo pra lá, vamo sair daqui antes da gente ser detectado. Beleza, estourei os dois alarmes. Deverei mais um, mais um lobo. Hum, que veste. Deixa eu ver. Pegar, vai. Pegar. 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 E já era... Vitoria, galera. Ih, foi um lobo, achei que tinha sido um boomer. Não tem problema, não. Primeira base. Nossa, o norte. Isso é excelente. Isso é quanto o lobo. Ele não vai ficar muito feliz. Bom trabalho. Cadê o lobo? Ficou o boomer. Vamos lá, moça. É um bom dia, não é? Entendido! De onde diabos veio? Pega o lobo, ó. Garantia. Não sabia que tinha visto um... Um cofre aqui. Um cobre. Não sabia que tinha visto um boomerang. Vão avançar, dar uma visão melhor. Tá. Prata. Bem, vamos explorando aqui Essa nova casinha, né O que a gente acha de bom Chave é necessária Beleza, tem que procurar a chave em outra área Achei É isso aí Não dá pra fazer nada daqui Entendi Esqueça Necessário de atacar aquele lobo Não precisamos mais Queria atacar pra evitar de morrer civil aqui Mas Não há mais necessidade A pele que mais compensa Caçar É a do Puma, tá, galera E Dar grana, sim Caçar Caçar Puma Beleza Vou até o meu carrinho Onde é que tá o meu carro? Só um mão vermelho Interessante Cadê o meu carro? Era pra tá aqui Vacila Vamos ver se são bons Vem Da Acelera Ela é sua perícia Não tem mais daqueles robos Que isso É Acelera 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E There's a E aí Achei que ia ser um pichão enorme E aí E aí E aí E aí Achei que ia ser um Peixão enorme mas beleza E subiu o meu carro Subiu Aqui? Como é que ele veio parar aqui embaixo? Não sei Mas enfim, esse aqui é o carro que eu comprei Ele é o único que tem essa metralhadora Que você mesmo atira Ixi Beleza Vamos seguir agora Para salvar a menina Me chamo Jeff E aí Melhor não deixar aquele bicho assolto assim. Eu não estou a fim de ser sequestrado agora não, eu prefiro correr. Se inscreva no canal, se curtam, compartilhem. Vamos galera, ative o sino para vocês não perderem nada, alerta de notificação. Sem piedade. Podia ter sido melhor. Agora a gente anda de frente. Aliás, estamos a mais de 200 metros. Peguei. Peguei já. Está ótimo. E vamos verificar a situação. Eu não sei se é uma idiota. 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 Filha da mãe. Parece que o cara ajuda de uma arqueira. Para evitar esse tipo de situação. É isso Tá aqui realmente essa mina vacilou com a gente. Deixa eu tirar o boomer. Tem uma hora não? Sortou? Onde está? Lá é o nosso aviso final. Nosso colapso final. Precisamos nos preparar para o que está por vir. Precisamos nos preparar para o novo Éden. Saibam o seu propósito. Façam o que precisa ser feito. Sacrifiem o momento final de chegar. De olho no alto. Vou dentro de posição. Vamos lá. 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 Contato visual Alvos Um na mira Bota cá esses filhos da puta Subendo alvo Agora Já era Serraria Baron Foi mais difícil do que deveria ser Afinal de contas A nossa sniper Chamou a atenção Mas Felizmente não teremos mais esse tipo de problema Que agora nós temos A Arqueira A gente vai Dar um rolê por aqui Analisar Ver o que que tem Para pegar O que que não tem E vamos finalizar o vídeo E a gente já volta Fazendo a missão dela Tem muita selo Por aqui Entrando aqui Essa galeria E aí 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 Já ouvi Já ouvi histórias Sobre as loucuras Que acontecem por lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que aquela chave Que até o ar Encontrei Caramba A Arquinha atira bem. Ela praticou até o sétimo mês de gravidência, mas o Dr. Chaponildo achou mais segura ela parar de mexer com a arma. Espero que seja daqui. É isso mesmo. Seguimos. Temos que ficar de olho por onde andamos aqui. Agora vai dormir. Mais um pouquinho de barra de prata. Beleza. Vamos negociar aqui. E vamos finalizar essa gameplay, galera. E a gente já volta com a ambição para desbloquear a menina, beleza? Então, falows. Até mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.